E um mutirão realizado pela Celesc, em parceria com a Prefeitura da Capital e empresas de telefonia, tem retirado fios da rede elétrica, aqueles que não são mais utilizados. É bom porque fica mais bonito e também deixa de oferecer risco, afinal de contas, com aquele monte de fio lá, vai que acontece um curto-circuito, sei lá, vamos ver. Nem é preciso andar muito pela região central da cidade para se assustar com a quantidade de problemas pendurados por aí. São quilômetros de fios de cobre de empresas de telecomunicações que já não têm mais utilidade, mas seguem jogados em postes e nas redes elétricas. Para tentar resolver pelo menos uma parte desse problema, a Celesc, em parceria com a Prefeitura de Florianópolis e pelo menos 12 empresas de telefonia, iniciou hoje um mutirão de retirada dos materiais inutilizados ou irregulares. A ideia nossa é identificar justamente os cabos obsoletos, aquele cabo solto que está amarrado no poste, que está realmente inútil e a gente precisa fazer remoção. Nesta quarta, a ação acontece na Cílio Luz, uma das principais avenidas da capital. É aqui também que ficam concentrados a maioria dos problemas com relação a fios pendurados nos postes. De acordo com a administração da Celesc, é a própria Prefeitura que elenca os pontos mais críticos e encaminha o serviço de retirada, realizado pelas telefonias. Depois de todo esse processo pronto, o pessoal vai lá e faz essa identificação de qual é o cabo que está inútil, qual que está obsoleto, qual que realmente está ali e não precisa estar, faz essa remoção, coleta e dá a devida destinação. Todo o mutirão vai ser supervisionado pela Guarda Municipal, já que algumas alterações no trânsito podem acontecer. Um mutirão similar aconteceu em março desse ano, na região do centro e também na Lagoa da Conceição, leste da ilha. Na época, cerca de 300 quilos de cabos inutilizados ou lançados de forma irregular no sistema de rede elétrica foram retirados. A ideia é que esse tipo de ação volte a acontecer semanalmente. A ação se torna bem importante porque, além de trazer uma estética melhor para a cidade, também promove segurança, tanto aos trabalhadores da rede elétrica como à população, já que coíbe o furto de fios. Outro ponto priorizado é evitar a utilização irregular da rede elétrica, com a instalação não autorizada de fios de telefonia, o famoso e popular gato. A estética é um dos pontos, mas acho que o mais importante é a segurança, porque ali tem trabalhadores que são constantemente ali, então é um ponto onde existe um risco de choque elétrico. Então, é importante fazer essa adequação para a população, mas principalmente também para os trabalhadores que estão dia a dia ali, todos os dias trabalhando naquele ambiente. Juro que torço todo dia, talvez você também, para que a gente um dia evolua e tire esse monte de fio, possa fazer tudo subterrâneo. Dá trabalho, é um valor maior, o investimento é mais pesado, mas acho que a cidade fica bem mais bonita, fica mais segura, fica mais agradável de circular, até a cabeça fica mais leve. Basta andar em lugares em que você não vê fiação exposta. A diferença é brutal na rotina, na vida das pessoas. Vamos evoluir para isso.